Olá a todos, tudo bem? Como vão? Vamos iniciar então mais uma vídeo aula aqui do nosso curso de Ciciatura em Artes da UAB Unicentro, no caso pertencente à disciplina Pesquisa em Artes 2, um vídeo que eu titulei como como planejar e realizar seu projeto de pesquisa para o TCC, ou seja, para o trabalho de conclusão de curso. Já a parte final da disciplina, pertencente à unidade 5 e também os conteúdos que são requisitados para avaliação final do curso de vocês, é importante entender duas coisas a princípio. A primeira, vocês não conseguem tirar o título de vocês sem a realização do TCC, então por isso já seria importante aprender a projetar o que vai ser o TCC para já orientar os passos que devem ser tomados, para vislumbrar as possibilidades futuras, já que num futuro próximo vocês terão que realizar de fato essa pesquisa mais extensa, mais robusta, que é o trabalho de conclusão de curso. Segundo, porque nessa disciplina de fato as avaliações finais implicarão a produção desse projeto de pesquisa, ou seja, vocês precisam de fato de um projeto de pesquisa para terminar a pesquisa 2. Inclusive no corpo docente, dos professores aqui do curso de artes, a gente sempre trabalha nesse sentido. É importante ao final da pesquisa 2 o aluno ter um projeto de pesquisa bastante claro do que ele vai realizar no TCC, inclusive porque isso vai ser importante para encontrar o professor ou orientador que vai o acompanhar ao longo do desenvolvimento da sua pesquisa no trabalho de conclusão de curso. Então é muito difícil você procurar orientadores se você nem sabe muito bem o que você quer fazer. Ah, vou procurar orientador porque eu achei mais legal aquele professor, ou porque ele fala umas coisas que eu concordo. É difícil, você vai chegar para o orientador e falar assim, ô João, eu queria que você me orientasse, mas sobre o quê? Ah, não sei ainda, é só gostei de você. Isso não é um argumento válido. Normalmente você, o ideal é você chegar em um orientador e falar assim, olha, eu gostaria que o senhor me orientasse no meu TCC e eu vou te encaminhar aqui o meu projeto de pesquisa. Isso é fantástico, o orientador lê o seu projeto de pesquisa e fala, olha, maravilha, é exatamente a minha área de atuação, ou, cara, muito boa a sua ideia, mas não é exatamente a minha área de atuação, eu posso ajudar, mas acho que é importante a gente procurar alguém para fazer junto, para nos auxiliar, porque esse tipo de literatura que você vai abordar eu não tenho tanto conhecimento, né, ou seja, ele aceita te orientar, mas com a ideia de ter uma co-orientação. Ou o orientador pode falar assim, olha, cara, é muito bom o seu projeto, mas não me interessa porque não é a minha área de atuação e eu creio não poder ajudá-lo. Geralmente é isso que o orientador vai responder, né, mesmo se o seu orientador achar que o seu projeto está muito ruim, ele não vai dizer, o seu projeto está muito ruim, ele vai dizer que está bom, mas não é a área dele, tá, normalmente a gente faz desse jeito no mundo acadêmico, assim como qualquer mundo corporativo, né. De modo que é importante ter esse TCC, perdão, ter esse projeto de pesquisa para orientar o seu trabalho no futuro e para facilitar no encontro aí com o orientador, visto que talvez seja a coisa mais importante para um trabalho bem sucedido, é um bom encontro entre orientado e orientador. Muito bem. Então, como primeira, dita essa fala inicial, como primeiro tópico que eu separei para a gente discutir hoje, eu queria relembrar algumas coisas que a gente estudou em pesquisa 1, sobretudo sobre a questão da escolha da área de pesquisa, né, porque se você vai, ao fazer um projeto de pesquisa, que é um projeto, tá, ou seja, o que se pede aqui nessa etapa da disciplina não é uma realização de pesquisa, é um projeto de pesquisa, ou seja, o que você pretende fazer caso seja aceito, caso seja contemplado, evidentemente projetos de pesquisa não servem só para TCC, servem para mestrado, servem para doutorado, servem para você, ah, eu já sou professor universitário e quero abrir uma linha de pesquisa na minha universidade, quero abrir uma linha de fomento junto a CAPES, junto ao CNPQ, junto a qualquer, aqui no Paraná tem a Araucária, né, eu quero enviar meu projeto para uma instituição que fomenta pesquisa no nível acadêmico para receber uma verba, ou uma verba no sentido de conseguir bolsistas para me auxiliar na pesquisa, ou uma verba no sentido de conseguir insumos mesmo, financeira, eu preciso de um laboratório, eu preciso de um equipamento tecnológico para fazer essa pesquisa, né, então para qualquer coisa que você vai fazer no campo da pesquisa você vai precisar apresentar um projeto de pesquisa, então nesse sentido é importante aprender a fazer um projeto de pesquisa para a vida inteira, não só para o TCC, mas claro, o nosso horizonte mais próximo é o TCC de cada um de vocês, então é nesse sentido específico, né, então se você vai ter que fazer um projeto de pesquisa para realizar um TCC, a primeira pergunta que se coloca é sobre o que irei pesquisar, né, porque não adianta nada, não adianta você dominar a técnica da escritura de um projeto de pesquisa se você não sabe nem ainda o que vai pesquisar lá quando for escolher a sua pesquisa principal do curso, aqui vai fechar o seu curso de graduação. Eu gosto de dividir em três aspectos que tem que ser levado em consideração quando você vai decidir isso, né, claro, são aspectos gerais, você vai ter que olhar para si mesmo e olhar de maneira específica para esses aspectos e eu coloco os três nessa ordem porque eu acho que de fato existe uma hierarquia ou eu pelo menos prefiro dar a maior importância para o primeiro, depois para o segundo, depois para o terceiro, todos são importantes, mas nessa ordem, tá. Então o primeiro item sobre o que vou pesquisar, que eu acho que é o mais importante de todos, é o desejo. É insuportável pesquisar, escrever, averiguar, fazer revisão de um assunto que você não deseje falar sobre. A relação de gosto, de desejo, de afinidade é fundamental para o trabalho decente, certo? Então não pensem em pesquisar ou se dedicar a pesquisa a uma área por causa de uma questão curricular, por causa de uma questão de que essa área está muito bem falada, porque isso vai ser bom para o meu futuro, do meu currículo e tal. Isso é bastante mesquinho e pequeno. O trabalho sem dúvida não vai ser de boa qualidade, se já entrar com esse pensamento. É fundamental existir uma afinidade, um desejo, uma busca que implique uma relação com a curiosidade, uma relação com o desejo científico, com um desejo de olhar de mais perto aquelas questões que estão sendo colocadas, tá. Então acho que a primeira coisa é a relação do seu desejo com o objeto de pesquisa. O segundo ponto, que é muito importante também, é a viabilidade. Muitas vezes a gente deseja alguma coisa, mas exatamente do jeito que a gente deseja é completamente inviável. Ah, eu queria gravar obras para orquestras contemporâneas de 150 músicos para 6... Pai, mas que orquestra? Onde elas estão? Onde que elas vão tocar isso? Existe isso no Brasil? Está disponível isso? Então assim, não viajem tanto na batatinha. É importante ter uma relação do desejo com o objeto de pesquisa, mas é importante que esse objeto de pesquisa seja possível. Vocês não vão receber bolsa para realizar a pesquisa do TCC, não vai haver uma linha de fomento para essa pesquisa, vocês vão ter que gastar, ah, eu vou ter que fazer uma pesquisa de campo. Tá, é você mesmo que vai lá, você não vai ter um estagiário para ir lá e entrevistar determinadas pessoas para elas dizerem que relações sociais mudaram quando determinado projeto artístico aconteceu na comunidade que elas vivem e tal. É você mesmo que vai ter que fazer essa pesquisa e tal. Então pensem na questão da viabilidade. Olha, eu tenho perna para isso, eu tenho condição financeira ou braço para realizar esse trabalho ao qual eu estou me propondo, certo? Ou a universidade tem como me ajudar nesse ponto ou naquele, mas isso aqui não, então nesse ponto eu não vou entrar. E além de desejo e viabilidade, é importante levar em consideração o item que eu chamei de necessidade. Mas não é necessidade no sentido próprio, minha necessidade, isso está mais ligado ao desejo, né? Mas necessidade no sentido da contribuição, ou seja, em que nível o campo científico tem necessidade dessa pesquisa? Dizendo de outro modo, às vezes é uma coisa que a gente gosta muito, ou seja, tem desejo, é possível, tem as condições materiais para a realização, mas é um assunto que já está esgotado, 300 mil pessoas já falaram sobre aquele assunto, eu nem sequer tenho uma opinião diferente, o que eu estou querendo propor é uma ideia, uma problemática ou uma hipótese que já foi comprovada, que já tem uma enormidade de material científico nessa área. Então, é um desperdício intelectual, porque aqui, na hora de fazer o TCC, você não tem que fazer uma síntese, um resumão de um material, sabe? Não é que nem trabalho de escola. Você tem que propor uma abordagem, tem que olhar para alguma coisa, tem que produzir uma problemática, um olhar científico tem que buscar algo novo. Claro, não é um doutorado que se exige uma tese, algo completamente inovador, mas é preciso que você pense no ponto de vista da contribuição. Olha, além de eu gostar do assunto, além de ele ser viável, de ser realizado, eu vou estar contribuindo. O que eu produzi aqui, eu tenho... Claro que às vezes você fracassa no meio e isso é normal, ainda mais no TCC. Mas olha, eu realmente agora no âmbito do projeto percebo que posso dar uma contribuição, posso dar um olhar que ainda não foi colocado. Posso juntar dois pensadores que ainda não foram juntados. Então, esse terceiro âmbito também muito importante é se o quilo que você está buscando experimentar ou pesquisar vai produzir uma contribuição acadêmica. Muito bem. Dito isso, eu passo então para a leitura dos enunciados do que é pedido aí nas atividades para vocês, para que inclusive eu possa comentar um pouquinho e deixar mais claro. Claro, caso haja alguma dúvida ainda, por favor, me procurem para o esclarecimento. Então, eu vou ler aqui os dois enunciados, junto às unidades de autoestudo número 5 e a questão da avaliação, que é uma unidade futura, e a gente comenta em seguida. Então, aqui o enunciado pede o seguinte. Depois de ter discutido com os colegas e escolhido o objeto de pesquisa, o estudante deverá redigir seu projeto. Levando em consideração os elementos estudados na unidade de autoestudo número 4, deverá construir seu projeto de acordo com os conteúdos e formatações determinados pela norma brasileira 15287 da ABNT. O projeto deve ser direto e sucinto, tendo dos elementos pré-textuais aos pós-textuais de 6 a 8 páginas, respeitando o uso das fontes Times New Roman ou Arial, tamanho 12, justificadas e espaçamento 1,5. Lembre-se de ler atentamente o regulamento do TCC, também anexado junto à unidade 4. É de suma importante projetar algo que possa ser cumprido, que não fique nem além nem aquém do esperado para a conclusão do curso de licenciatura em arte e que seja, de fato, fruto de pesquisa e não apenas um texto longo ou complicado de resumos. Percebe? Já falou isso que eu estava comentando agora há pouco. É importante ter em mente que esse projeto servirá para facilitar seu trabalho de TCC e para ajudar na escolha do seu orientador, de modo que ele serve como avaliação nessa disciplina, mas terá a vida mais longa na medida que te acompanhará na execução do seu trabalho de conclusão de curso. certo? Então, se for feito um bom trabalho de projeto de pesquisa, ele vai te ajudar agora, se você precisar da nota, e ele vai te ajudar a seguir, porque vai ser aquilo que vai ser seu documento de referência para você cumprir seus objetivos traçados no seu TCC. É importante dizer que nesse caso do projeto de pesquisa, eu não estou enviando para vocês um template, um modelo como eu enviei no caso do projeto artístico. Bom, primeiro, lá naquele caso especificamente, eu comentei que é comum que os editais forneçam esses templates, esses modelos para serem preenchidos. No caso dos projetos de pesquisa, não. Você nunca vai, não é comum as universidades nas quais você vai escrever seu projeto de pesquisa ter esse tipo de colher de chá. E depois, porque é importante também que a gente se acostume a lidar com essas normas brasileiras da ABNT. Ou seja, a gente se acostume a olhar para esse texto sem muito medo, eles não são muito complicados, eles explicam de maneira bem clara como deve ser o processo, o que deve conter e o que não pode conter, e que vai ser geralmente a referência principal na questão do formato acadêmico. E formato não é a coisa mais importante, a gente sabe que a coisa mais importante é de fato uma boa pesquisa, o conteúdo, o resultado da pesquisa, mas o formato é sim importante. É menos importante, mas é importante, auxilia muito na facilidade, na velocidade com que a gente encontra informações. Se cada um escrevesse um projeto de pesquisa, um TCC, um mestrado de qualquer, do seu jeito, a gente teria muita dificuldade de encontrar as informações, para a gente facilitar a questão do desenvolvimento do pensamento científico. Claro, se você vai escrever um livro, se tem uma liberdade muito maior e tal, é um outro nível de pensamento. Mas, academicamente falando, artigos, projetos, eles funcionam muito nesse sentido da formatação. Bom, basicamente, a ideia agora, após ter lidos, enunciados, é ter atenção a dois documentos importantes para que a gente não se equivoque ao montar esse nosso projeto de pesquisa. Eu vou dizer assim, é uma dica de maneira geral. Sempre que vocês forem realizar um artigo científico, um artigo para revista acadêmica, ou um resumo expandido para você enviar para um congresso, que vai ser depois publicado nos anais daquele congresso, ah, vou enviar um trabalho, um pós-doutorado, não importa qual nível acadêmico seja, fique atento sempre a dois tipos de documentos. Normalmente, haverá normas brasileiras específicas dadas pela ABNT para aquele tipo de documento. Como escrever um artigo científico, como escrever um resumo expandido, tem norma brasileira para todos esses documentos. Então, eles são muito fáceis. Então, bota assim, NBR, ABNT, projeto de pesquisa. Você não precisa nem saber o número 15, não sei qual lado, do projeto de pesquisa. Você bota isso no Google, você vai encontrar facilmente. Não precisa, não tem tanta dificuldade. Você vai achar lá o PDF da ABNT, você vai abaixar o PDF, geralmente são documentos curtos, de 10 páginas, que explicam exatamente o que tem que ter de acordo com as normas brasileiras. Atenção só para atualizações, às vezes existem normas já bem antigas, que foram superadas, e procure então a normatização mais recente da ABNT. E fiquem atentos a um outro documento, que é o documento da instituição a qual você quer inserir o seu projeto ou o seu artigo, a revista a qual você quer publicar o seu artigo, por exemplo, que ela vai dizer também ali características, tanto em relação ao formato, sobre as exigências de conteúdo que deve ter o seu trabalho. Eu, geralmente, quando eu vou fazer, baixo os dois documentos, baixo o documento da instituição e baixo o documento da ABNT, e fico ele na minha mão para eu consultar no caso de dúvida. Fico com os dois lá, boto uma pastinha e fico com os dois documentos. Se houver conflito, olha, a ABNT pede assim, mas a instituição pede assado. O que eu tenho que decidir? Eu faço conforme a instituição pede, é óbvio. Eu não estou mandando para a instituição publicar? Ela que vai avaliar se o publico está bom ou não. Então, se tiver conflito, porque às vezes a ABNT diz que o formato é assim, mas eles gostam lá do sumário assado. Então, eu faço o sumário assado, já que você vai mandar para aquela instituição. Mas, geralmente, esses documentos da instituição não dizem detalhes sobre as coisas. Porque os detalhes vão dizer assim, use a formatação da ABNT. Nos detalhes. Então, você tem que ter esses dois documentos em mão sempre para comparar, porque às vezes o trabalho é super bom, tem super desenvolvimento importante, contribuição relevante, mas você não cumpriu uma exigência boba e aí você não é contemplado, porque nem sequer é lido, às vezes, um trabalho, porque já se observa na questão da formatação que ele não cumpriu a exigência daquela revista, daquele simpósio, etc. Então, muita atenção a isso. Então, foi vinculado aí no curso de vocês esses dois documentos. Então, lá, baixa e leia com atenção a ABNT NBR 15287-2011, que é exatamente a norma que diz como fazer um projeto de pesquisa. É muito simples, tem lá as características, os elementos pré-textuais, por exemplo, os obrigatórios começam com a folha de rosto, ou seja, que seria uma espécie de, depois da capa, a maior parte das instituições não pedem a capa, já começa com a folha de rosto, que tem que ter o nome do autor ou dos autores, tem que ter o título e o subtítulo, caso exista, o número do volume, caso tenha vários volumes, o projeto, é o tipo de projeto de pesquisa e o nome da entidade a que ele vai ser submetido, por exemplo, projeto de pesquisa para a realização do TCC, esse é o tipo, vinculada à Universidade Aberta do Brasil, Unicentro, Universidade Centro-Oeste do Estado do Paraná. Então, ou seja, o que é o projeto e a qual instituição ele está sendo vinculado, nome do orientador, quando há o orientador do projeto, às vezes existe esse caso, local da entidade a ser apresentado, geralmente no fim da página aparece lá Guarapuava, caso existam duas cidades com o mesmo nome no país, você tem que colocar o estado, Guarapuava, PR, mas normalmente são poucos casos de cidades com o mesmo nome para duas cidades no Brasil. E o ano do depósito, então você fala Guarapuava, enter, embaixo você bota lá 2019. Então, essa é a folha de rosto e depois você vai ter, ainda dentro dos elementos pré-textuais obrigatórios, você vai ter o sumário, deve ter uma página só para ele, colocando lá os itens do projeto na ordem que ele aparece, e aí vem de fato os elementos textuais que vão implicar uma introdução que deve ter a delimitação do problema, a hipótese, quando cabe hipótese, no caso de ser uma pesquisa experimental, por exemplo, os objetivos, a problemática e as justificativas. Então a introdução tem que trazer todos esses elementos, está tudo escrito aí nesse documento que vocês têm acesso. e a seguir, depois da introdução, é preciso que tenha um item sobre o referencial teórico, ou seja, a partir de qual pensamento teórico, esse é o momento onde você cita mais os pensamentos que estão por trás da sua projeto de pesquisa, a metodologia, ou seja, vai ter que ter um item de metodologia para você explicar de que modo você alcançará aquele resultado e, por fim, os recursos e o cronograma a ser estabelecido. Então você coloca lá aquela mesma tabelinha de cronograma, mês 1, mês 2, mês 3, então o que vai ser feito passo a passo e em que meses aquele item será executado para alcançar o resultado final. Recursos não é o nosso caso do TCC, mas quando há a questão de pedir um financiamento para pesquisa, aí você tem que dizer aonde de fato cada recurso será empenhado. Mas no nosso caso aqui não precisa pôr recursos, tem que pôr o cronograma que é mês a mês ao longo de um ano como é que vai ser realizada essa pesquisa. Ao final tem vários elementos pós-textuais que podem aparecer como glossário, apêndice, depende da necessidade que o seu trabalho requerer, mas de obrigatório tem que ter as referências bibliográficas ao final. Percebe? Não é como um artigo, não tem aquele resumo ou nem mesmo em inglês, resumo, abstract, não tem palavras-chave, é para dizer o que você vai pesquisar, ou seja, não tem resultado nenhum, não tem conclusão no texto de projeto de pesquisa, porque evidentemente não há conclusão, você não fez a pesquisa ainda, você tem que dizer, farcear ou faremos um trabalho nesse sentido para alcançar, existe esse problema, tem esse campo que não foi observado ainda, que não foi analisado ainda e então, portanto, esse é o método que traçaremos, esse é o cronograma para a execução desse método. E a gente vai partir desse referencial teórico que está colocado aqui. Certo? Então, esse é o documento da ABNT para conhecer o que se precisa fazer para entregar um projeto de pesquisa. Então, o próprio texto do enunciado dizia alguma coisa entre seis e oito páginas, se você vai ter uma folha de rosto que é uma página, você vai ter o sumário que é uma página, então você vai ter de texto mesmo de quatro a seis páginas que vai apresentar essas questões que eu coloquei aqui, o problema, as hipóteses, o referencial teórico, a metodologia, o cronograma, nessas poucas páginas, porque o projeto tem que ser claro, o leitor do projeto não tem, você não tem que ficar problematizando, entrando isso aí, você vai entrar no seu TCC, você vai ter que realmente detalhar questões que apareceram que você nem sequer sabia, que nem imaginou que apareceria, tudo mais. O projeto tem que dizer claramente o que se pretende, o que é o projeto, e aonde está o problema, como pretendemos resolver esse problema e em que tempo faremos essa abordagem. Além disso, é importante a gente dar uma estudada aqui nesse nosso encontro virtual, no regulamento do TCC, que também é um documento que está disponível aí para vocês no sistema aí da UAB, que eu linkei aí, um documento em PDF, que tem lá umas 12 páginas, mais ou menos, ele tem uma série de anexos que são aqui a carta de aceite do orientador e tal, não vamos entrar nesses méritos porque isso aí é uma questão meramente burocrática, eu quero apenas comentar alguns highlights, algumas marcações que eu fiz para a gente entender de fato o que se espera do TCC, porque se você não sabe o que se espera do TCC, você pode imaginar um projeto de pesquisa completamente escalafobético, completamente fora do que se pede e, portanto, ser um projeto de pesquisa falho, visto que ele não dá conta da viabilidade daquele item fundamental de qualquer projeto. Então, o capítulo 1 do regulamento aqui nosso é o capítulo dos objetivos, que é o seguinte título, do TCC e dos seus objetivos. Então, eu vou ler esse capítulo inteiro para a gente entender qual é o objetivo do TCC. Então, o artigo 1º, o trabalho de conclusão de curso é um componente que integra a estrutura curricular do curso de licenciatura em arte ofertado pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro. Inciso 1º, ao integrar a estrutura curricular do curso, esse componente assume caráter obrigatório e deve ser cumprido pelo aluno como condição de integralização do curso. Ou seja, não é opcional, não é algo que melhora o seu currículo, não, é um integrador do currículo. Portanto, você não fecha o seu currículo, você não integraliza o seu curso sem apresentar o TCC. artigo 2º, os objetivos essenciais do TCC são, primeiro, oportunizar ao aluno o aprofundamento científico no campo do saber próprio do seu curso, não é um conhecimento científico em qualquer coisa, é no conhecimento do curso que cada um aqui está cursando. segundo, propiciar ao aluno a iniciação na produção do conhecimento científico e terceiro, proporcionar meios para o desenvolvimento da autonomia intelectual do acadêmico. Percebe? Isso também é importante falar no sentido de que não é para ninguém aqui criar um monstro de sete cabeças, ficar aflito com a questão do TCC. Todo mundo sabe que vocês são iniciantes no campo do pensamento científico. O TCC não é um doutorado, percebe? aqui é uma porta de entrada no mundo do pensamento científico. Então, o bom TCC não vai revelar uma, nossa, olha só, o Joãozinho fez um TCC que revelou um problema quântico-cósmico. Não, não é esse o objetivo do TCC. O objetivo do TCC é dar as condições para que se fortaleça uma autonomia intelectual e que realmente se estabeleça um pensamento científico e que você possa, de fato, avançar nos campos da pós-graduação, no campo da pesquisa a seguir. Muito bem. Aí no capítulo 2 eu marquei algumas coisinhas interessantes que é o capítulo da operacionalização do TCC. Eu marquei aqui, por exemplo, dentro do artigo 4º, o item 1. Versar sobre conteúdo pertinente à área de formação profissional do acadêmico. Ou seja, um TCC que não é pertinente à nossa área de atuação, no caso, à área de educação artística, ou seja, que envolva pelo menos arte de alguma maneira, não é um TCC que a gente vai aceitar dentro do nosso curso. Então o projeto tem que dar conta disso. Eu quero estudar o movimento das estrelas. Não, paciência, muito bom para se matricular lá em astronomia. O item 3. Articular a pesquisa aos eixos do curso de licenciatura em arte. Poéticas, artísticas e ensino da arte. Percebe? A gente tem duas linhas principais de atuação. Poéticas, artísticas e ensino da arte. Então, os trabalhos normalmente vão estar ligados ou à questão pedagógica, ou seja, a questão do ensino, ou à questão da arte pura, ou à questão da poética. Ou seja, o que motiva o processo criativo, como desenvolver o processo criativo, ou um estudo historiográfico de determinados processos criativos e tal. Então pode ter uma visão tanto ampla no campo da arte como uma visão direcionada para a educação. Olha, esse método de educação ele funciona com crianças dessa idade ou com adolescentes em situação de risco e tal. Então, ou o enfoque vai ser educacional ou o enfoque vai ser poético. Mas basicamente são essas duas linhas de pesquisa que o nosso curso foca. Tem também o artigo 5º que diz o seguinte, o trabalho de TCC pode ser realizado individualmente ou em grupo de até três alunos. Isso é uma coisa que quase ninguém lembra ou pouca gente percebe. Eu até marquei aqui como raridade. E eu acho que é normal que seja raro. Por mais que o projeto de pesquisa goste, vocês vão ter que fazer cada um sozinho. Mas o TCC vocês podem fazer em grupo. Eu acho muito difícil porque encontrar mais duas pessoas ou mais uma pessoa que tenha o mesmo desejo, que tenha a mesma necessidade, ou seja, encontrar alguém que queira pesquisar a mesma coisa que você, com o mesmo enfoque que você, é muito difícil. Por isso, eu não me lembro na minha experiência aqui ou em outras universidades de algum TCC que foi feito em dupla, muito menos em trio. Então, claro, às vezes você conhece alguém que queira, que esteja bem alinhado com o seu pensamento, isso pode funcionar. É uma possibilidade que é dada aqui, mas cuidado porque às vezes a gente começa a pesquisar, a gente muda um pouco o viés da observação, de repente há conflito e o TCC não caminha muito para frente. A pesquisa, de maneira geral, tem problemas nesse sentido. Também é importante o artigo 6º que diz o TCC deve ser configurado na forma de artigo científico tendo como referência a norma a BNT NBR 6022 ou equivalente em vigência. Então, como eu disse, normalmente os documentos das instituições vão referir-se a BNT em algum momento conforme esse aqui o faz nesse momento. O artigo 7º o TCC deve ser apresentado publicamente. Então, não basta escrever lá junto com o seu orientador e depositar na secretaria conforme os documentos aqui, comprobatório e tudo mais. Não. Além disso, é preciso apresentá-lo publicamente, mesmo que seja num simpósio, numa amostra interna da universidade. É preciso, é claro, é incentivável que o aluno busque mandar esse artigo para alguma revista, para algum congresso em outros locais, se ele tiver condições de fazê-lo, seria mais legal ainda. Mas, no mínimo, tem que ser apresentado publicamente numa mesa redonda ou num simpósio dentro da própria instituição universitária. Mais um pedaço do documento que eu gostaria de ler aqui, para trazer qualquer questão, é o artigo 11º, que é aquilo que compete ao aluno. Que é o seguinte, primeiro, procurar um professor da Unicentro formalizando o compromisso de orientação mediante assinatura de carta de aceite. Tem um anexo aí que vocês devem encontrar. Segundo, realizar 200 horas de atividade de pesquisa ao longo do período de orientação conforme anexo 2 deste regulamento. Então, o que se espera de um aluno ao longo do TCC é que ele gaste da sua vida 200 horas de pesquisa, que vai envolver desde a leitura dos textos selecionados, a procura, busca por esses textos, os levantamentos teóricos, a questão da aplicação metodológica, se ele vai fazer, por exemplo, um questionário, se ele vai fazer, por exemplo, um estudo de caso, ou seja, tudo aquilo que implica a metodologia do processo dele tem que estar computado aqui e existe até um regulamento, aqui no anexo do regulamento, como que ele vai documentar essas horas para integralizar o TCC dele. Então, é importante atenção a isso. Até na hora de fazer o projeto, no sentido de, ah, em 200 horas isso dá para fazer. Não, não, isso aqui que eu estou pensando seria um projeto de mil horas. então, na questão da viabilidade é importante saber, o que se espera de mim são 200 horas de pesquisa, não é muito tempo, 200 horas é muito tempo. O trabalhador que trabalha 8 horas por semana, 8 horas por dia trabalha 40 horas por semana, 200 horas é um mês e pouco de trabalho de dedicação exclusiva. Então, ou até menos, então, atenção para o que se espera, não se espera que vocês se querem carecas, descabelados e tudo mais. Muito bem. 3, cumprir as etapas definidas pelo orientador conforme o preenchimento do anexo 2 deste regulamento, ou seja, junto com o orientador cumprir as etapas que vai ser corroborar o cronograma que vocês vão construir agora no projeto ou alterar alguma coisa ou outra, porque no contato com o orientador sempre altera uma coisa ou outra, ele propõe uma coisa a mais, retira de alguma coisa. 4, apresentar publicamente o TCC e integrar de forma definida pelo conselho departamental a sua versão final no prazo estabelecido e 5, apresentar junto com a versão final do TCC a comprovação das 200 horas de atividades de pesquisa realizadas conforme o anexo 2 deste regulamento, além do termo de conclusão de trabalho de conclusão de curso conforme o anexo 3 deste regulamento com documento comprobatório da apresentação do mesmo. Então, você tem que comprovar as 200 horas mediante um preenchimento do documento que tem aqui anexado e também tem que comprovar a apresentação pública do seu TCC, geralmente a instituição que você fizer a sua comunicação oral, sua publicação, vai te dar um documento de comprovação que vai ser suficiente aqui para o seu TCC. Então, é importante fazer essa leitura do manual para vocês imaginarem, ó, então é isso que se espera de um TCC, então o meu projeto vai ser nesse sentido, porque evidentemente o projeto precisa estar atrelado às relações materiais da realidade. então a realidade do que se espera é isso, então eu vou projetar nesse sentido, tá? Então, já vou me encaminhando para o fim da nossa explanação aqui hoje, fico aí à disposição para questões mais propriamente ditas, específicas, né, porque aqui é muito difícil falar sobre o assunto porque eu tenho que falar tudo de maneira geral, né, dando exemplos de cá, de lá, de abordagem educacional, abordagem artística, mas caso vocês tenham dúvidas específicas, olha, eu estou pensando em fazer meu TCC exatamente, especificamente sobre isso, você acha que isso é viável, podem me mandar, ou se for viável, de que metodologia seria proposta para isso, seria melhor eu entrevistar pessoas, eu fazer uma questão experimental, cognitiva, etc e tal, então se tiverem aí dúvidas específicas, né, sobre o que vocês pretendem pesquisar, portanto para manter o, para elaborar o projeto de pesquisa, vocês mandem via chat, via fórum, por favor. No mais, bons estudos e boa prática de pesquisa. e boa prática Legenda Adriana Zanotto